Os mais velhos valem dinheiro, os mais novos valem É Minha filha mais velha vai ficar louca Mas para que o pai está guardando tanta coisa velha Está filmando já? É gostar, é gostar Moer de quileirinho para os pintinhos Relente, maqui de minha carinha quando eu mato Tudo antigo essas coisinhas Ele guarda tudo Moer ração para os cabritos Pessoal o bicho está com 60 anos Vai puxar aquilo ali Essa aí é uma triadeira né Banadeira não é? Batedeira de feijão das antigas Mas bati como? Tem o motor ali? Vai tirar o motor Tira o tijolo ali Quer que eu ajude? Tira o tijolo ali Vai tirar o tijolo ali Quer ajuda aí? Tira Está brilhando de poeira Olha Até a proteção que vai aqui Como é que é o nome dela Zé? Como que é o nome dessa batedeira aí? Triedeira? Nogueira? É O batedeira se assustou Mas acho que é verdade Essa aí é antiga para dar nada É E essa é penha É penha? Põe calça ali embaixo Olha Aqui tem uma tábua que vai aqui Para você pegar o feijão aqui Aí o bolete aqui A tipo de uma boca Ela vai pegando aí o feijão E puxando para dentro Olha Vira aí Vira aí Aí Vira aí Zé Gira a roda ali Olha isso Como é que pode né O motor vai ali atrás Você viu? Atrava o motor Pega aqui ó Aham Aí vai ficar tudo aqui atrás Olha É verdade Cai aqui nessa boca Aqui em baixo Esse aqui não é daí Não Esse aí é uma coisa que não é O motor vai aqui ó Olha o motor aí Aqui sai o feijão Que bate Olha O motor vai aqui Pegando na polia aqui ó Uhum Legal Uma correia né Vamos mostrar O cara deixou seu motor Perdido no meio do café Na chuva e sol Não apareceu o motor Estragou o motor Aí o que sai para mim Aí o Zé ganhou e Você ganhou ela Comprei ela Comprei a metade e comprei É Olha que cara hein Isso custou para mim Duas galinhas caipira Não deu de graça Tem que dar duas galinhas Tá bom é É ué Aí mostra a matraquinha aí Vai Fica de longe para o parecer Vou botar um feijãozinho aqui Porque né Vai botar no mercado Daí cara hein Deus livre hein Esse meu primo é doido É É Essa aqui é a outra gradona Aqui ó Essa aí é com Adubo né Essa aqui é adubo Essa aqui é adubo Cê é louco mano Sabia que já bateram aí Agora eu senti saudade Desde o tempo Que nós está lá na roça Aquela roça enorme Plantando o dia inteirinho No sol quente De inchar a munheca né Deu Deu mais doido tudo Essa meadeira tirar que eu nem Não né Vamos Não vamos tirar Qual velho Deixa eu parar aqui Eu vou filmar Ah tem essa meadeira velha aí Vamos tirar pessoal Vamos tirar Filmar Essa meadeira É dois em um Olha galera É dois em um É dois em um Eu não sei nem falar É tape deck Dois em um Toca disco É Aí Rapaz Passa Dá uma limpada na frente dele Para nós mostrar a frente dele Olha ali Aí já dá para mostrar Aqui ó O daquele lado mesmo É mesmo Não Mas essa é diferente É a mesma marca É Não Aquela lá é fraca E esse aqui é o que? Olha o outro lado Olha o outro lado Olha o outro lado Não sei lá É a parte de cedo aqui Ah O pé de manga Você perdeu um rabo bom Hã? O pé de manga choveu em cima Do terrado Hum Aquele radar é bem novinho Sim Quando eu fui ver Enchou a madeira dele Estragou Acontei em cima dele Não vi Isso é uma carpideira né É Estava para fora para sair Eu acho que não me engano Tem outro Outro Cachote lá Não sei se é do mesmo Daquele ali ó Hum Outro rádio vai lá ó Ô Zé Se tiver alguém que queira comprar As carpideiras Você vende né Eu vende essa aqui Essa aqui que você está segurando né Uhum O cara que compra ele O cara é de São João Hum Essa meadeira Hum Abre a chapa né É Abre a chapa e fecha a chapa É Essa meadeira firma aqui mesmo né É Essa aí não é firmeira Isso daqui ó Isso aqui é semeadeira de adubo né Não Sem adubo Isso aí é semear algodão Semear algodão? É Você plantava algodão Algodão, feijão, milho Puxado no animal É Interessante Galera Isso é antigo demais Olha lá Ele passou lá O fundo pra frente Interessante isso aqui cara Olha pra você ver Você que estragou na chuva né Antigo, ele estragou na chuva Esse que você tem ainda viu É Esse aí arruma Só se levar e arrumar É Porque se ele estragou a madeira Ele não estragou o aparelho dele É tem que ver Só a madeira dele Pode ser O aparelho dele está ali dentro Levar ele para a retoca É Quer ver ele levar Ele veio para cá Ele estava bem novo Estragou aí ó Esses dois Não arruma nada não Eu falei agora A chuva Galera Zé não está subindo por você não? Não Em mim está Ó Enchou ele sabe Aham Enchou É madeira É madeira É aglomerado isso aí estraga mesmo É Está bom velho Está desembuiando tudo Está aqui ó Está ligado aí Está ligado aí Calma aí velho ó Cheando Cheando Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan 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 Continua Você é mais doido Que doido Homem Chega que você afoga Isso aí doido Segura Acho que esse tchan tchan Ninguém vai trabalhar Não Esse é mais louco que o Batman Ai meu Deus do céu Não Aproveitar que ele Ele fica mais Ai meu Deus do céu Para a região Eu vou vim buscar ele Para nós fazer vídeo junto Vem Marecinha Como é que todo mundo gosta dele Por causa disso Que ele tem tristeza Esse aqui já é um arado né Filho Estou nem cabendo com o negócio O que? Esse daí tem outro pranel meu Ah está nos carobas né O que? Outra crepideira Ah Eu acho que está Tem Zé Tem outro daqui ali ó Tem? Esse aqui está lá no Lá no sítio Ei Zé esse aqui é o arado né O arado Arado É de chapiar a terra É de chapiar O Zé trabalhou com esse arado Pouco tempo agora né Zé É O burro O burrinho que morreu Tadinho Ele tinha dois burrinhos Branco Então vamos finalizar mais essa matéria Vamos trabalhar E o outro ele deu de presente Para a menina lá embaixo Vamos finalizar mais uma matéria Aqui na casa da minha prima Que esse doido esse Zé Segura o tchan Olha lá na pedra Tem que estar na pedra macia Depois de almoço Olha lá Quê vem? Vai pessoal Tem que sair em caçada Tripa lá fora velho Deixa ela Depois ela volta Depois ela tem que sair Hã? Negra vem Valentina vem Vem Lá Valentina vem Vem negra Vem Valentina Vem Vem Valentina Vem Leva lá Ah ela está caçando isso aí Mas você já caçou com raça Olha lá o outro cachorro lá também Vem Joga barrigada e esconde Valentina Mas é isso aí galera Gostou do vídeo? Senta o dedo no like Meu primo Zé Isso aqui é doido De carteirinha galera Um abraço a todos Valdecir Santos aqui do É Pouso Alegre Próximo a Lunardel galera Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo